E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje Você que está assistindo esse vídeo, ainda joga o GTA V no Xbox 360 Bom, todos nós sabemos que muita gente ainda joga, como também no Playstation 3 E um estudo aí, uma matéria que eu li, se você for pesquisar na internet você vai ver também Que o console mais popular no Brasil é o Xbox 360, por que? Obviamente porque hoje eu acho que ele está mais acessível, acho que você compra no Xbox por R$500, talvez R$500, e você consegue jogar online com seus amigos com uma destrava bem simples Que os caras fazem, consegue comprar uma porrada de jogo Então o Xbox 360 é o console mais popular no Brasil Então tem muita gente que ainda joga no Xbox 360 Agora em relação ao GTA V, que salva o Playstation 3 e o Xbox 360 Você ainda joga o GTA V no Playstation 3? Eu já fiz um vídeo assim no Xbox 360 E teve bastante acesso e tal, muita gente ainda joga Você joga? Comenta aqui embaixo Nós vamos assistir um vídeo aqui, vou até dar o play aqui pra não demorar muito Que faz uma comparação do GTA V Do Xbox 360 Olha que absurdo, velho Que isso, cara Com o PC Olha isso, cara, não, eu tô vendo isso Olha isso, mano Xbox 360 PC Olha que absurdo, velho Olha aí lado a lado Maluco É sério isso mesmo? Olha isso, ó Mesmo carro ali do lado Bom, esse vídeo, galera É uma comparação, tá? Deixa eu te explicar É óbvio que tá com mod Beleza? É óbvio que tá com mods gráficos Entre o Xbox 360 E o PC Em 8K Eles dizem que tá em 8K Mas Olha isso, cara Eu não sei se no meu vídeo vai ficar assim Tão lindo como é que tá, velho Ó, e realmente Xbox 360 Olha a telinha aqui do lado, ó Lembra o quadradinho aí, ó Porque quando saiu pra nova geração Eles tiraram, né Essa bordazinha do mapa, né Então Olha isso, cara Nossa, velho É um colírio para os meus olhos Tá muito lindo, cara Vamos ver se é a Lotus Ou é um carro do jogo mesmo Acho que é uma Lotus mesmo É um carro real do jogo E esse é o carro do GTA Que faz referência a uma Lotus, né Olha aí Caraca, lá da lado é absurdo, velho É absurdo, velho Lógico, galera Isso aqui não é pra É Sei lá Um milhar Quem joga ainda no Xbox 360 Mas É bom você ver isso aí, velho Muito lindo Muito lindo, cara Você é louco Olha lá da lado, velho Olha lá da lado Olha isso, cara Como fica o GTA, mano É onde o GTA consegue chegar, né Na capacidade gráfica dele Ah, louco Parece ser outro jogo, né, velho Galera, lembrando que o vídeo original Ele tá em 4K, tá Se você quiser assistir depois, ó Ó É em 4K aqui, ó Que é o que eu tô assistindo agora Mas eu vou subir em 1080p Porque não tem internet pra isso, não Tem uma música? Caraca, absurdo, velho Olha isso Nossa Nossa Olha isso, mano Que absurdo, velho Olha isso, velho O Vujo tá muito louco, mano O Vujo tá muito louco Eu adoro o VGTA assim, velho Parece que ela deve estar subindo, né Eita Ó, bugatão, bugatão Da hora Tá na corrida, ó Tá fazendo na corrida Vão ver no, no Olha isso Essa bugatinha azul, maluco Caraca, moleque É outra coisa, velho É, a gente sabe que já são Seis anos, vai fazer seis anos Imagina, velho Olha aí, ó Seis anos de GTA, cara Ah, não vejo a hora de sair o seis Sério, velho Ó, o cara saindo do 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 Seis anos de 60 Olha aí Realmente esse carro é do jogo, ó Não é instalado, não Aquele Apesar que deve ser Deve ser o Toyotinha Se não me engano Esse carro é um Para referenciar um Toyota Caraca, tá aparecendo um monte de propaganda aqui, velho Fico louco Tudo da hora, tá lá Olha lá O Xbox 360 versus 8K revolução Resolução 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 Mas aquele carro é um carro original mesmo Dá de verdade Esse é uma réplica Toyota, aí, ó Esse carro aí, ó É um Toyota Acho que ele foi e instalou o carro Tá meio que chuvoso, né Caraca, que coisa linda, mano Olha aí Ai, meu Deus do céu Realmente É absurdo, né, velho A diferença, né, cara O GTA com mod fica muito bom, né, cara Olha isso Imagina online assim, né Eu não sei se a galera do 5M Consegue jogar nessa qualidade Sinceramente Ó o cara andando de bicicleta, velho Essas áreas são muito lindas, cara Quer ver, ó Quer ver, ó Cara, o vídeo tá cheio de propaganda Mas eu não tô vendo elas aqui, cara Embaixo Não tá aqui embaixo Eu troco Tô assistindo aqui Tá cortando Entrando em propaganda Que na verdade Eu não critico Faço também, né Caraca, moleque Parece outro jogo, né Olha isso Caraca, mano Muito lindo, né, velho Olha aquele carrinho lá Ela é bom pra drift, né, galera Que eu vou te fazer um drift Dentro do jogo Ele sarrabeia bastante Ó É um local É um carro Ó Essas trocas Dá até um Um ziquezira, velho Galera, lembra aí Que minhas redes sociais Estão na descrição Se você não me segue Segue lá Muita propaganda Tá entrando aqui O YouTube tirou Antigamente ficava aqui Aparecendo Agora não tá aparecendo mais O YouTube fica mudando Toda hora, velho Toda hora tem uma atualização, hein Olha isso, velho Muito louco Ó Lá da lado é embaçado, né, cara Olha isso, velho Os detalhes são muito Muito, muito nítido, né Caraca, moleque Ah, esse é o Quinzeague Vamos ver no normal GTA normal Ó Ó Pra caralho Nossa Foda Muito louco, velho Qualidade tá absurda, né Ó Acho que o finalzinho É só com vídeos da Gráficos assim Absurdos, velho Tá muito lindo Absurdo Absurdo Ó Caraca, olha esse tempo, velho Tá um tempo de chuva, né Fechado Lindo, lindo, lindo Me amarra nesses vídeos, cara Bom, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se você Ainda joga no Xbox 360 Faz uma forcinha aí Pra pegar um console da nova geração E é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui